Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e a Binance vai lançar mais um projeto, mais uma moeda e se a gente for comparar com os lançamentos anteriores, sabemos que sempre existe uma possibilidade gigantesca uma possibilidade estratosférica de valorização. A gente aqui no canal já chegou inclusive a pegar 10.000% em lançamento que a gente anunciou aqui. Então vamos comentar a respeito disso, vou te falar o que você precisa fazer e é claro, vou te pedir, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante. Bom, e se você não tem conta na Binance, usa o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e ainda você fazendo o seu cadastro dentro de março mês de março desse ano, 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, você vai ter aí 5 dólares você vai ganhar 5 doleta na mão, sem pegadinha, sem letras miúdas, basta você fazer o seu cadastro na corretor e fazer aquela verificação de documentos, sabe? O KYC, que você vai mandar cópia da sua CNH, enfim é bem simples, é bem rápido mesmo, daí você recebe até o dia 7 de abril 5 dólares para você comprar, converter, tirar da corretora, investir, fazer o que você achar melhor, tá? Tem o primeiro link aí na descrição. Entendo de tudo isso? Então vamos aí ao lançamento pessoal o negócio pode ter uma valorização bem interessante se repetir o sucesso aí dos lançamentos passados então a gente vem aqui em Earn, vem em Launchpad e daí como que a gente faz para participar? Vamos clicar aqui de novo na imagem ó, para a gente participar basta ter, além da verificação e o cadastro na Binance obviamente BNB dentro da sua carteira pelo menos 0.1 BNB guardado então você estará apto para participar do projeto Space ID que é o lançamento que a Binance está realizando eles vão fazer a venda inicial por 0.025 dólares ou seja, um pouquinho mais de 2 centavos de dólar serão oferecidos 100 milhões de tokens o investimento inicial é de 0.1 BNB e aqui tem aí o limite por usuário são 150 mil dólares, enfim, né? Bom, é bastante coisa, né? É bastante coisa, vai dar para todo mundo comprar e daí a gente vê aqui, basta você fazer o hold eles vão ver a média de quanto BNB você teve guardado nos últimos dias o período da inscrição então da inscrição, do cálculo e da distribuição do token é tudo no dia 22, começa às 3 da manhã daí finaliza às 7 da manhã e às 7 da manhã o token já vai estar listado na corretora para qualquer um poder comprar ou vender então tem que acordar cedo aí para poder fazer a sua aquisição mas eu digo para vocês vale muito a pena e o histórico passado mostra isso para a gente a gente já pegou aí valorizações realmente muito boas então eu vou aproveitar e falar da poupança da Binance com BNB, né? é uma opção bem interessante aí também e por que que eu vou falar? se vem aqui novamente em Earn vem em BNB Vault porque guardando BNB e holdando o BNB em si você já tem uma rentabilidade que é baixa, tá? na verdade ela é bem baixa é... 0,5% aliás, menos de 0,5% ao ano porém, sempre tendo BNB você vai ter algumas vantagens aí que sempre que tiver um launchpool esses daqui são os launchpools que eu participei o Anki, o Ata, do Manchester City todos esses daqui foram os que eu cheguei a participar então tem vezes que a Binance ela ao invés de fazer um launchpad ela faz o chamado launchpool e você automaticamente pode participar do rendimento só pelo fato de já ter só pelo fato de já ter BNB guardado quando tem um launchpad você também automaticamente já está apto a fazer a sua compra se você tem BNB guardado tá certo? e essa moeda aqui, essa Space ID pra que que ela serve, né? qual que é o intuito dela? bom, essa moeda aqui ela tem a ver ID, né? justamente uma identificação digital tem uma correlação direta com a Web3 e a ideia dela é que você possa realizar registros de domínio utilizando a plataforma então você vai ter um domínio.bnb domínio.arb e ainda tem algumas outras opções aí então a Web3 é o que está crescendo bastante é uma tendência que está trafegando ao mesmo tempo com essas tendências aí de inteligência artificial e tokens atrelados à inteligência artificial a Web3 também fará parte do nosso futuro é uma solução muito boa pra descentralização da internet então eu vejo aí que esse projeto tem tudo pra crescer agora se você for perguntar a minha opinião pessoal sobre é interessante rodar não é o que eu faço, tá? eu vou falar pra vocês o que eu acredito ser interessante daí fica a seu critério tomar suas decisões, né? não vai não vai falar que eu tô falando pra você fazer alguma coisa então eu particularmente quando eu entro em um projeto e eu consigo pegar valorização eu vendo já 80% de cara, tá? meteu valorização, conseguiu vende aí 80% os outros 20% provavelmente vai ser nem o seu lucro todo vai ser só parte do seu lucro se você conseguir um timing muito bom pra realizar a sua venda daí esses 20% eu costumo deixar em hold às vezes eu consigo valorização às vezes não então isso varia muito de como o mercado tá qual que é a tendência no contexto geral e tal então por conta disso eu vou continuar vou seguindo essa estratégia se eu conseguir pegar certinho o timing aí da Space ID eu vou fazer minha aquisição vou vender 80% e vou holdar os outros 20% então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido por ter assistido antes de ir embora por favor deixa um like aí assim você me ajuda bastante e até mais e aí Vamos lá.